Oi gente, hoje eu venho passando com a receita de sabão de maisena, já postei essa receita aqui no canal faz bastante tempo e aí como eu gosto bastante do resultado desse sabão, eu venho postando novamente, tá? Porque o meu acabou, resolvi fazer mais. E aí só pra mostrar a quantidade de espuma, então ele fica muito bom, ótimo pra lavar louça, tá? Lavar roupa também serve. Aqui na minha panela eu tô colocando uma barra de sabão neutro, se você quiser usar de outra cor, pode usar qualquer sabão glicerinado do mercado, tá? Então é uma barra de sabão, 400ml de detergente. Eu tô usando detergente caseiro, sabão caseiro, qual vocês preferirem. Pode ser o detergente ou sabão, se você não tiver o caseiro, uso do mercado, 400ml, tá bom? E aí leva ao fogo, gente, pra dissolver, tá? Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar, ou pode ser um copinho desse de 50ml, vai caber as 3 colheres certinho, tá? Então são 3 colheres de sopa bem cheio de açúcar. O açúcar ajuda muito na limpeza, tá bom? Ajuda também a dar brilho nas panelas. Então esse sabão eu gosto de fazer bastante pra lavar louça, mas serve pra lavar roupa, ajuda até a retirar mancha de gordura, tá? A maizena tem esse efeito de secar a gordura. Então mexe bem até dissolver, não para de mexer pra não grudar no fundo da panela. Aqui que o meu sabão já deu uma boa dissolvida, praticamente 100% dissolvido, então é a hora que eu vou acrescentar minha maizena. Aqui ela já tá dissolvida, eu tô colocando 4 colheres de sopa bem cheio de maizena, eu dissolvi em mais ou menos 50ml de água, tá? É bem pouquinha água, só pra dissolver mesmo. E aí gente, mexe bem pra cozinhar um pouquinho esse amido, tá bom? Aqui nesse momento eu já retirei do fogo e aí eu tô acrescentando o meu álcool, tá? São 100ml de álcool. Gente, coloque o álcool bem longe do fogo, por favor. Então repara que quando eu coloco o álcool e vou mexer, ele começa a afinar um pouco, é normal, tá gente? É efeito do álcool mesmo, mas depois seu sabão vai firmar sim. Então mexe bem pelo menos uns 2, 3 minutos pra esse álcool ficar bem incorporado aqui na mistura do sabão, tá? Pra ele ficar bem absorvido. Então mexe bastante, vocês vão ver que vai ficar mais líquido, mas é reação normal. Antes de colocar o álcool, eu deixei uns 2 minutos com a panela já com o fogo desligado pra poder esfriar um pouquinho, baixar um pouquinho a temperatura antes de acrescentar o álcool, tá bom? Então aqui ó, já misturei todo o meu álcool, posso colocar nos potinhos. Então me rendeu 4 sabões bem grandes. Então com 1 eu fiz 4, mas a qualidade que fica é muito boa, porque a gente usa o detergente e a maisena, que ela tem o efeito de dar brilho nas panelas, ajuda a quebrar gordura, tá bom? Então a gente vai multiplicar, mas ele vai continuar um sabão com qualidade. E vai continuar espumando muito bem, vocês viram o teste da espuma lá no início do vídeo. Então esse foi o resultado, rendeu essas 4 barras, ela fica firme bem rápido. No mesmo dia já tava bem sequinho, mas eu deixei pra desenformar no dia seguinte, tá bom? Então esse foi o resultado, espero que vocês façam, que tenham gostado. Pode usar pra lavar roupa, pra lavar louça normal, tá? Eu vou deixar aqui o link da primeira vez que eu fiz no canal. Espero que gostem, beijos, até o próximo vídeo.